Bom dia galera, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês o nosso dia a dia, certo? Gente, se inscreva aí no canal, apareci de vídeo no sítio, ativa o sininho, tá? Deixe seus comentários, deixe o like aí, tá? Para crescer o canal, gente. Gente, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um camaleão, o inguana, certo? Ela estava ali e eu tive que resgatar ela por causa do cachorro, porque o cachorro ia pegando ela. E aí eu tive que salvar ela das garras do cachorro, o cachorro ia matá-lo. E aí está aí, essa é fêmea, certo? Essa é fêmea, novamente, ela está por aqui e ela está cheia de ovo, ela está ovada, tá vendo? Essa é fêmea, ela está ovada, é certo, gente? E aí, fica aos critérios de vocês, para vocês deixarem os comentários, tá vendo? Se eu soltar ela aqui, ela vai mexer de lapada, então não vou soltar ela aqui no chão, tá, gente? Mas, vamos ver, dá uma olhada aí, observa aí, eu vou tentar soltar ela aqui, para vocês acompanharem de perto aí, tá, gente? Vou soltar ela um pouquinho aqui só, tá? Acompanha aí, ela quer me dar lapada, eu não vou deixar, tá vendo, gente? Ela está querendo me dar lapada, eu não vou deixar, tá? Eu agora eu vou, ela está querendo ir embora, vou pegar ela, ela está querendo ficar estressada já, e aí eu vou salvar ela das garras do cachorro, viu? Vou tentar pegar ela aqui, eu consigo pegar ela aqui por trás, você já pega aqui e já suspende, está vendo, gente? Agora eu vou colocar ela em cima do pé de árvore, tá? E vai ser esse pé de árvore aqui, olha, esse florido que vocês estão vendo aí, tá, gente? Acompanha aí, tá? Gente, essa iguana, ela tem capacidade de colocar aí no mínimo seus 50, de 50 a 60 ovos, entendeu? Esse, ela tem capacidade de colocar no mínimo de 50 a 60 ovos, tá, gente? Ela é uma fêmea, está bem buchudona, tá certo? E aí, fica aqui os critérios de vocês, tá? E a gente já tem bastante delas aqui, viu? Já tem bastante, logo quando eu cheguei aqui, gente, tinha bem pouquinho, eu só tinha visto, se não me engano, um casal. Depois disso, eu já tenho visto aí mais ou menos umas 6, 6 a 8 por aí, certo? Eu tenho um no vídeo aí, nos vídeos anteriores, eu coloquei uma no pé de jaca. Aquela que eu coloquei no pé de jaca, era um macho, certo? Esse aqui era uma fêmea, tá certo, gente? E aí, vamos fazer a soltura dela, tá? Eu não sei se eu faço aqui nesse pé de árvore, ou se faça no pé de jaca. Acompanha aí, tá, gente? Acompanha aí, mostrando para vocês, a soltura dela, tá? Vou soltar ela um pouquinho aqui, para ver a capacidade dela, como que ela reage, tá? Tá vendo? Ela reage assim. Quando os pregadores, às vezes, vêm pegar ela, ela faz isso. Ela tem esse, ela faz esse barulho, que é para o pregador temer dela, entendeu? E aqui, quando ela faz esse barulho, ele já vem com o rabo, com a cauda, já para lutear, para dar lapada, entendeu? Esse cauda aqui, olha. Vem que ele está aqui, ele lapia, tá vendo aí? Certo, gente? Eu não sei se acompanha aí. Eu vou botar... Nada aqui. Eu vou tentar pegar ela novamente. Ela não quer deixar, mas eu vou tentar. Vou colocar ela no chão, se eu consigo pegar ela. Ela está me olhando. Está vendo? Quando ela olha assim, você tem que fazer isso. Pegar ela aqui de vez, para ela não te morder. Olha, gente. Essa é uma árvore. É uma árvore que tem fruta. Parece que esse é o pé de árvore aqui, olha. Vou colocar, acompanha aí. Para, sim. Para, Viquinha. Vai. Acompanha aí, tá, gente? Setor dela. Pegue a árvore. Para, vai. Sobe, bichinho. Vai. Vai. Simbora, vai. Simbora, vai. Simbora, vai. Eita. Tudo bem. Deixa lá, eles dois vão se entender. Tá, gente? Então, tá, gente? Fica aí os critérios de vocês. Deixa os seus comentários. Certo? Se inscreve no canal. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal. Ativa o sininho, para receber as notificações. Certo? Deixa o teu joinha. Que Deus abençoe vocês. Se inscreve. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Tá? Para a gente levantar esse canal. Certo? Então, fica todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.